Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vim mostrar para vocês essas lindas sofronites. Mas antes de eu mostrar as sofronites para vocês, eu vou mostrar para vocês uma mudinha, gente, de catleia que eu tenho aqui na casca do bambu. Deixa eu pegar ela aqui. Olha que gracinha, gente. Essa mudinha, gente, eu ganhei esses dias e aí eu coloquei ela nessa casquinha de bambu, gente, olha que linda. Quando ela veio, ela estava sem raiz e estava sem esse brotozinho novo, gente. Olha que linda. Olha o broto. Que enorme, gente. E tem poucos dias que eu coloquei, está com um enraizamento muito bom. Olha que raízes lindas. Essa está até entrando aqui dentro do buraco, gente. Ela está saindo aqui atrás. Deixa eu virar. Olha. Que lindinha, gente. Tinha nem visto aqui também, ó. Já está saindo aqui atrás também, gente. Olha que gracinha. Coisa linda de se ver, né, gente? Um enraizamento nas nossas orquídeas. Isso aqui é muito importante no nosso cultivo, gente. Raízes. Porque quando a gente percebe que a nossa orquídea, a gente está com um enraizamento desse, então nós podemos ter a certeza que a nossa orquídea vai bem. Porque orquídea enraizada é orquídea fortificada. O vegetal, gente, é importante. A floração também é importante. Mas se a gente cuidar do enraizamento das orquídeas, a floração e o vegetal, gente, é por conta da orquídea. Então, eu costumo falar que a raiz é muito importante, né? E é linda de se ver. Olha que maravilha. Muito linda. E falando, gente, em enraizamento, deixa eu mostrar para vocês como que está, gente, o enraizamento da minha sofronite, aquela primeira que eu comprei lá no Orquidário Santa Bárbara. Olha como ela está linda, gente. Essa aqui eu fiz o madeirinha. Olha que linda. Que enraizamento perfeito, né, gente? Olha. Olha aqui atrás, olha o tamanho dessa raiz. Então, é sinal, gente, que essa aqui também está indo muito bem, né? Porque a partir do momento que a gente vê esse lindo enraizamento nas nossas orquídeas, pode ter certeza que o resto, gente, ela vai fazer sozinha, olha. Muito linda, gente. E ela está com um broto novo, olha, gente. Então, é uma orquídea, gente, que olha quando a floração dela vir, porque ela ainda não floriu aqui no meu cultivo. Está bem pegadinha, bem enraizada, mas agora que ela está desenvolvendo. Olha, linda, né? Aqui eu tenho a sofronites rio-grandenses. Já teve sua primeira floração aqui no meu cultivo. Há poucos dias eu postei o vídeo dela aqui no canal com a sua primeira floração. Quando eu comprei ela, ela veio com uma florzinha e aí depois ela floriu nesse bubuzinho novo aqui. E está linda, maravilhosa. Depois da sua floração, já está com dois brotos no ovo. O enraizamento está lindo. Olha que raiz linda, gente. Olha a pontinha dessa raiz bem verdinha, gente. Coisa mais linda. Então, ela está indo muito bem aqui no meu cultivo. Gostar aqui do localzinho onde elas estão ficando. O vegetal está lindo. Está maravilhosa. E quando eu fiz o vídeo que eu mostrei essa rio-grandenses, eu mostrei para vocês também essa lindinha, a pigmea. E quando eu mostrei essa aqui para vocês, que estava com a floração, nem imaginava que essa aqui, gente, ia florir. E olha que linda. Duas flores maravilhosas. Olha que laranja lindo. Muito linda. E uma florzinha, gente, até grande para o tamanho da orquídea, olha. Essa é a pigmea, como eu falei para vocês no vídeo, gente, essa aqui é a menor que tem. Por isso que o nome já fala, pigmea. Essa aqui é maior que a outra, gente. Olha que linda. Que fofa, gente, olha. Um laranja tão bonito. Olha o labelo. Dá para ver até a polinha, gente, olha. A polinha dela lá no fundo, escurinha. Uma sementezinha preta. Ai, que linda, gente. Então, essa aqui é a primeira floração dela aqui no meu cultivo. E veio muito linda, né? Por ser sua primeira floração. Veio logo duas flores maravilhosas. Muito linda. Muito perfeita essa rosa, gente. Olha para isso. Deixa eu pôr de pertinho para vocês verem. Olha que maravilha. Muito linda, gente. Muito linda mesmo. O enraizamento dela também está bom. Está com as pontinhas bem verdes, olha. Que linda, gente. O vegetal é um vegetal bem escuro. Esses dois bubos que saíram é um verdinho mais claro, né? E depois ela vai ficando velha, vai ficando com o vegetal escuro. Olha que linda, gente. Quando eu mostrei para vocês, essa raiz estava só pontinha, gente, aqui no buraco, olha. E a raiz já cresceu, ó. Que está cobrindo até a etiqueta. E a raiz já cresceu, ó. Olha que linda. Olha que linda. Muito fofa, gente. E deixando ela no local onde elas estão gostando. E recebendo a luminosidade, a ventilação e mais nada. Então, assim, gente. Lindas, maravilhosas. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.